Então, pessoal, este é meu desenho. Como vocês conhecem, é um desenho de uma mandala que eu desenhei e pintei. Ele ficou assim, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar outro desenho da mandala, que é a mesma coisa. Ó, pessoal, esse aqui é o desenho da mandala, tá bom? Se vocês gostaram, deixa lá nos comentários e eu farei vídeo de desenho, se vocês quiserem, deixa nos comentários, tá bom? Eu farei o vídeo amanhã. Boa noite pra todos vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até amanhã.